Olá pessoal, a receita de hoje é um belíssimo bolo de batata recheado com carne moída. Vocês vão adorar pela praticidade e pela ligeireza de fazer. Vamos lá a receita. Separei um quilo de batatas. Vou descascá-las. Após descascar, eu corto ela em pedaços não muito grandes para facilitar o cozimento. Coloco em uma panela com água, cobrindo toda a batata. Coloco meia colher de sal. O sal é a gosto, tá bom? E vamos deixar aqui ferver até que fiquem cozidas. Enquanto isso, nós vamos começar a fazer o recheio, que é a carne moída. Para preparar a carne moída, adicionei numa panela com um pouquinho de gordura. A minha carne está congelada. Vocês podem ver que podemos colocar a carne mesmo congelada na panela. Em fogo médio, adiciono um pouquinho de óleo. coloco uma cebola média picada e quatro dentes de alho amassados. deixo assim mesmo, do ladinho ali da carne que está no fogo. Tampo a panela e aí ela vai soltando aquele vaporzinho e ao mesmo tempo vai fritando o alho e a cebola e descongelando a carne. Vou virando a carne, vou soltando as partes que já estão descongeladas, misturando ali ao tempero que vai fritando junto. Vou fazendo esse processo algumas vezes, porque eu vou tampar a panela algumas vezes e deixo a carne ali no vapor. Coloco duas folhazinhas de louro. Como vocês podem ver, a carne já descongelou toda e ao mesmo tempo ela já refogou com o alho, com a cebola e o louro que eu adicionei já vai soltando ali o saborzinho, né? O saborzinho natural do louro. Eu continuo dando uma fritada nessa carne. Vou adicionar salsa picadinha. Minha salsa é congelada, né? E dois tomates picadinhos. Vou refogar com esses e vou deixando um pouco mais até que esse tomate ele murcha um bocadinho. Agora que a carne está quase cozida, eu adiciono o sal. Agora eu vou adicionar uma cenoura raladinha nesse ralador aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Vou misturar na carne essa cenoura, que dá um sabor magnífico a esse recheio. Vou colocar a pontinha da colher de sopa de cúrcuma e vou colocar também a pontinha da colher de colorau. Eu gosto que é pra dar uma corzinha a mais. Com fogo baixo, continuo refogando, que é pra poder pegar o sabor. Por último, eu venho com uma lata de ervilha. Eu deixo pra colocar por último, que a ervilha é bem macia pra não desmanchar. Dou uma leve mexida. Assim nosso recheio está pronto, super saboroso. Fecho o fogo e agora vamos terminar a batata. Após a batata cozinhar, eu tiro ela do fogo e espremo ela no espremedor de batatas. Mas vocês podem também amassar com garfo ou com amassador. Agora, nessa batata amassada, eu coloco duas colheres de margarina, de manteiga. Eu coloquei aqui a margarina, mas se vocês quiserem colocar manteiga, também pode. A batata ainda está quente. Ela vai derreter essa margarina. E eu vou misturar aqui na batata. Agora, eu adiciono uma xícara de leite, porque o leite a gente vai colocando aos poucos. Por quê? Eu não estou fazendo um purê, eu estou fazendo uma batata para fazer um bolo de batata. Então, não pode ser muito mole. Coloco, ó, mais uma xícara, venho colocando aos pouquinhos. Pra ver se não chegou ao ponto. Tá? Aí eu posso verificar se tiver muito duro ainda. Eu posso colocar o restante do leite ou não. Vou colocar mais um bocadinho do leite. E vou continuar mexendo pra incorporar esse leite a batata. Já está no ponto, ó. Ela fica assim, olha. Grossinha, não muito dura e nem muito mole. Agora, vamos colocar na travessa. Eu vou colocando aqui no fundo da travessa. Vou espalhando. Não faço um fundo muito grosso. Vou dividir essa massa em dois. Né? Porque uma é pra parte de baixo e a outra é pra cobertura. Agora, eu venho com o recheio e vou colocar o recheio ali generosamente. Pode colocar uma quantidade boa, porque quanto mais você colocar o recheio, melhor vai ficar. Após colocar o recheio, já venho com o restante da massa, né? Que é a batata. E vou cobrir todo esse recheio. Vou pegar umas quatro fatias de mussarela. Vou colocar aqui no processador. Se vocês não tiverem processador, pode picar mesmo na faca. Não tem problema. E vou colocar essa mussarela sobre o nosso bolo de batata. E vou levar ao forno. Até que essa mussarela derreta e dê aquela corzinha de gratinada. Se vocês tiverem um forno com grill, pode ligar o grill, que é pra poder gratinar mais rápido. Aqui está nosso bolo de batata terminado. Quentinho, que acabou de sair do forno agora. Muito delicioso e fácil de fazer, como vocês viram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, deixar um joinha e compartilhar o vídeo com seus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.